E aí, pessoal, tudo bem? Nesta aula, nós vamos aprender a como fatorar polinômios que têm graus maiores. E vamos dizer que nós queremos fatorar o polinômio 6x² mais 9x, que multiplica x² menos 4x, mais 4. E eu sugiro que você pause o vídeo e tente resolver sozinho. Vamos lá, então. Lembre-se que fatorar uma expressão é transformar uma soma ou uma subtração em um produto. E se você olhar, essa expressão já está um pouco fatorada, né? Ela é um produto de dois polinômios, mas ainda podemos fatorar mais. E como vamos fazer isso? Vamos começar olhando para esse x² mais 9x. Note que tanto x² quanto x é divisível por x e tanto 6 quanto 9 é divisível por 3. Portanto, podemos colocar um 3x em evidência e aí temos que nos perguntar o seguinte. 3x vezes quanto que vai dar 6x²? 2x. E 3x vezes quanto que vai dar 9x? 3. Então, colocamos mais 3 aqui. E se você aplicar a distributiva, você chega nessa expressão aqui. E essa segunda expressão, como podemos fatorá-la? Preste bem atenção, isso aqui é um quadrado perfeito, o que significa que você pode reescrever como x menos 2 que multiplica x menos 2 ou x menos 2 ao quadrado, tanto faz. Ou seja, isso aqui é um produto notável que dá esse resultado. É só você ver, aqui nós temos o quadrado do primeiro menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, vai ser igual a menos 4x, mais o quadrado do segundo, que vai ser igual a 4. E se você não lembra muito bem como fatorar essa parte, eu sugiro que você dê uma olhada nos vídeos a respeito de fatoração utilizando quadrados perfeitos. Enfim, essa é uma melhor fatoração. É o máximo que podemos fazer, não é? Vamos fatorar outro polinômio? Vamos colocar aqui x³ menos 4x² mais 6x menos 24. Como podemos fatorá-lo? Pause o vídeo e tente fatorar esse polinômio. Essa aqui é uma fatoração que chamamos de agrupamento. E a melhor maneira de fazer isso é fatorar por partes. Como assim? Primeiro, olhe para esse x³ menos 4x². E note que tanto x³ quanto 4x² são divisíveis por x². Então, é esse x² que eu posso colocar em evidência. E para dar essa expressão, devemos multiplicá-lo por x menos 4. É só você aplicar a distributiva que você vai chegar na mesma expressão. Agora, essa segunda parte. Será que você consegue identificar um divisor comum de 6x e de menos 24? O 2 é um divisor comum de 6x e de menos 24. Mas o ideal é você procurar o maior divisor comum, que nesse caso é o 6. E multiplicamos ele por x menos 4. E se você aplicar a distributiva, você chega nessa expressão. E olhando para essa soma, você consegue identificar algum termo que é comum tanto a essa expressão quanto a essa? Esse x menos 4, né? Tem ele aqui e tem aqui também. Por isso, ele é o termo que vamos colocar em evidência. e x menos 4 está multiplicando x² e também está multiplicando o 6. Pronto, finalmente fatoramos essa expressão. E eu espero que essa aula tenha te ajudado. E até a próxima, pessoal!